Oi, eu posso te maquiar? Tô vendo que você não tá com uma cara de quem tá muito feliz Então seria um prazer para mim poder te maquiar Tudo bem pra você? Ai tchau, vai estar limpando o seu rosto Vem aqui Ótimo Eu vou passar essa esponjinha pra levantar o vão Pronto Agora que você está com o rosto limpinho Eu vou passar um primer, olha Com muito brilho Pra deixar a sua pele com um chão Vem aqui Esse primer é maravilhoso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Essa Canteiga do nariz Ótimo Vem aqui Vem aqui Eu vou tomar uma água, se você quer Tá ficando já uma raça só com essa pele Se não quer mesmo, certeza tem que se hidratar Ok então, vamos lá, vamos continuar Bom, agora que você já tá com a pele hidratada Eu vou fazer o que? Vou usar esse corretivo Não vou usar base Eu adoro usar esse corretivo como base Porque ele rende muito Ele deixa a pele muito glow Já que a gente já tá fazendo uma make mais glow Eu passei um primer tudo brilhoso Então vou aproveitar Olha Vou usar as minhas maquiagens que eu mais gosto em você Gosto tanto que eu tenho até dor de tirar da queixa Vou usar o rosto Vou colocar as minhas meninas . 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 Vem aqui O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau Essa espontinha é bem incrível Ok, ótimo Deixa eu ver Eu vou usar esse pozinho de banana Pra selar a sua pele Vamos lá Eu sempre faço uma sujeira com isso daqui Olha Porque fica tudo o certo É abrir ele de ponta cabeça Fiz errado Vem aqui Embaixo dos seus olhos Isso aqui na testa Ótimo Agora Eu vou deixar esse bom boquinho aí Já já a gente tira ele, tá bom? Ai, que melanha que ele faz Deixa eu limpar minhas mãos Esse aqui é maquiagem, ó Nem assim Porque com a mão suja e não põe o seu rosto Ótimo Deixa eu tirar ele já Senão eu vou esquecer Ai, que ótimo Deixa eu ver Você quer contorno? Não quer contorno? Ok Mas um blush sim, né? Não, um blush tem que ter Passar um blush Que ele é maravilhoso Ele é bem iluminado Vai ficar lindo Eu gosto tanto das minhas maquiagens da MAC Eu não tiro nem da caixa Esse hoje é lindo Lindo, lindo, lindo Só que ele é bem pigmentado Então tem que tomar muito cuidado A hora de usar ele Ele fecha por irmão Vem isso daqui Que eu também não tiro pra proteger Porque ele é altinho, sabe? Ó Ele é altinho Então eu deixo isso daqui Pra Proteger Então vem aqui Aqui Está ficando Mácil Vou passar um pouquinho aqui, ó Nessa parte do nariz Que eu acho que está tudo Charm, pode ser? Ai, que Ótimo É Ele é lindo mesmo Deixa eu fechar E agora Deixa eu ver Vou passar uma sombrinha Bem brilhosinha, ó Vou usar essa daqui, ó Que ela é meia Quando passa no rosto Ela fica meio Só beijo, sabe? Sem cor Ela é útil Então ela some no rosto E fica só o glitterzinho Eu acho muito linda Essas maquiagens Bem básicas Mas ao mesmo tempo Com bastante brilho Igual da sua Esse também Line Essa palitinha É a minha favorita Eu acho De todos os tempos Mas ela é brilho Ela é apenas brilho Eu vou passar em você Vem aqui Esse olho Outro olho Vai ser bem Vai ser bem Vai ser bem Vai ser bem Ai meu Deus Eu tô amando 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 Ótimo Agora Obviamente Que pra finalizar o olho A gente vai passar um ímã O meu né Sim É Eu não uso ímã Porque eu sou da minha extensão Mas eu tenho um aqui Pra passar em você E é bom que eu passe você Que assim ele não seca Esse daqui É da Vult Vem aqui Faz o olho Baixa agora Quatro Mais um pouquinho Eu amei Tá ficando Nossa Tá ficando incrível Deixa eu ver o que mais falta Batom Batom você quer igual o meu Um Bem basquinho Com glitter Você quer assar no batom Deus Tem uma coisa que eu amo É rosto todo simples Um bocão Vermelho 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 sim Eu tenho o perfeito Aqui Olha isso Ele é maravilhoso Simplesmente maravilhoso Não tem outra palavra Para descrever Mas aí você Ele é mini Olha que bonitinho Ele é bem Bonitinho E como ele é pequenininho Ele é bem fácil De passar na boca Ainda mais que é batom vermelho Eu tenho uma luta Pra passar batom vermelho Os batom Os batons da MAC Sempre são maravilhosos Quero comprar outros Só que carinho né Então Essas todas eu ganhei Do meu pai Olha que bonitinho Lindo né Vem cá Vem cá O cheiro é maravilhoso Vem cá Vamos piquinho Deixa eu arrumar Deixa eu ver Espera aí Que eu tenho uma boata Deixa eu limpar Em cima aqui Em baixo Vou passar de novo Espera aí Vem cá Deixa eu fechar ele Fica mais fácil De passar Isso assim Abre a boca Vladinhos Que difícil né De ver Em cima Ai Timó Ai meu Deus Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Ele é bem bonito né A cor dele ó É Rubi 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 O nome É 707 Deve se dá pra ver Vou colocar Ai não vai focar Mas é Essa coisa Deixa eu ver Agora pra finalizar Essa make Vou passar Um fixador E se As coisas que eu tenho Da make A maioria é minha Eu só não sei Se o corretivo É desse tamanho Mesmo ser minha Vou passar Eu gosto muito Eu gosto muito Muito Do cheiro Desse fixador Eu quero comprar O grande Ó Vem aqui Ai Eu nunca sei abrir Ele abre assim ó Aqui fecha E já faz assim Aqui abre Porque daí Ele vem pra baixo Tá vendo Fecha o olho Pronto Deixa eu Fechar Eu acho ele é muito girosinho Adoro Só pra sua maquiagem Durar um pouquinho Mas Deixa eu ver Ai Tá faltando uma coisa Meu Deus Como eu esqueci Obviamente Ouminador né Pontinha no nariz Boca E um pouquinho aqui Tudo bem que o blush Ele já tem um pouco Mas Acho que sua pele tá bem Com o ron Não tem problema Vou passar esse daqui Ó Esse mais rosé Eu gosto muito Muito Como eu ia esquecer disso Meu Deus Deixa eu ver Esse Qual você acha melhor Esse Ou esse Eu gosto muito Esse daqui Eu acho muito amarelo E esse daqui Eu gosto muito Pra passar em cima Do contorno Não sei porquê Mas acho que fica bonito Esse daqui Ótimo Vem cá Aqui agora Na pontinha da nariz E na boca Que eu Ai meu Deus Eu também Deu todo um chão Tá muito Muito Incrível Eu adorei Poder Poder Fazer assim Em mim Depois Muito obrigada Por deixar eu te maquiar É um prazer Pra mim Vai lá Aproveitar Essa make linda Tchau 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 Tchau